Os motociclistas morreram em dois acidentes que aconteceram na PR-376, foi no final de semana também, quando o motociclista acabou sendo atropelado por um caminhão e nessa madrugada um homem morreu ao capotar um veículo também. A Paola tem os detalhes desses outros dois acidentes. Coloca no ar. Na rodovia, as marcas da frenagem indicam o caminho feito pelo veículo antes de sair da pista. Por volta da meia-noite dessa segunda-feira, um homem morreu em um capotamento na BR-376 entre Guatemi e Maringá. A vegetação, deitada às margens da rodovia, mostra o ponto onde o veículo foi encontrado. Uma das placas do carro ainda estava no local na manhã dessa segunda-feira. No momento do acidente, o condutor do veículo, identificado como Ricardo Maurício Barreto, de 37 anos, não utilizava o cinto de segurança. E foi por isso que, quando o carro começou a capotar, ele teve o corpo ejetado e depois esmagado pelo próprio carro capotado. A vítima estaria realizando uma ultrapassagem na pista antes de perder o controle da direção e capotar. O corpo de bombeiros foi chamado até o local, mas não foi possível socorrer o motorista. Mas, infelizmente, essa não foi a única morte registrada na BR-376 durante o final de semana. Um motociclista morreu na noite de sábado, logo depois de ser socorrido e dar entrada no Hospital Santa Rita, em Maringá. O homem, identificado como Márcio Alves Ferreira, de 34 anos, se envolveu em um acidente na BR-376, na altura de Marialva, por volta das 10 horas da noite do sábado. Ele estava seguindo na rodovia pelo sentido Sarendi Marialva, quando se chocou contra a traseira de um veículo, perdeu o equilíbrio e também caiu na pista, sendo atropelado logo em seguida por outro carro. O corpo de Márcio já foi velado e enterrado neste domingo. O corpo de Márcio Alves Ferreira, de 34 anos, se envolveu em um veículo.